Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou mostrar pra vocês aí essas duas maravilhas, duas picapes aí da nossa marca Autoworld, escala 164, beleza? Galera, fortalece no like, deixa seu comentário positivo, se inscreve nesse canal e vamos que vamos ver essas duas belezinhas aqui. Miniaturas que eu peguei aí recentemente, chegando pra nós aí na coleção, vamos abrir e vamos mostrar todos os detalhes, beleza? Começar com essa aqui, envelhecida, olha que linda, cara. Georgia Barney Fintz, marca Autoworld, uma de 1248, ou seja, tiragem bem baixa aí. Lançamento, tá? Ó, isso aqui é de 2020, se eu não me engano. As picapes que a gente vai ver são essas aqui, ó, 1979 Chevy Silverado, flat side, beleza? Essa uma envelhecida e a outra com pintura novinha, vamos lá. Eu gosto muito dessas duplinhas assim, cara, eu acho muito legal. Vamos abrir aqui pra gente ver todos os detalhes. Acompanha o vídeo, participa dos vídeos aí no comentário. Isso é muito importante aí pro canal, você que gosta do meu conteúdo, beleza? Vamos lá, ó. Olha que top, galera. Deixa eu tirar aqui do blister, ó. Ó, vem protegidinha. Olha que coisa linda, cara. Então, essa é a nossa primeira Silverado desse set. Olha que pintura. Isso aqui é feito propositalmente assim, tá? Olha só. Pintura envelhecida. O pneuzinho aqui tá com a sobra de borracha. Olha que louco, galera. Pintura muito massa, velho. Olha o vidro, todo empoeirado. Chassi de metal, tá? Pneuzinho de borracha. Essa roda eu acho muito bonita, ó. Uma roda muito linda. E olha a pintura que louca, velho. Na frente dela aí, ó. Ali na placa, na plaquinha tá escrito Plow-In. Plow-In. Tô curioso pra ver o motor dela, ver como é que é. Olha o capô. Vidrinho bem empoeirado, teto. Olha que louco. Eu gosto muito desse estilo envelhecido aí. O interior vermelho. Olha lá, ó. Não vai dar pra ver direito, que é bem pequeno ali o espaço, mas tá aí. Vidrinho vermelho. Aqui tem uma leve sobra de borracha. Depois eu vou ajeitar. Cara, que lindo, velho. Ó a traseirinha. Ela abre a traseira, a tampinha, tá? Ó. Abre a tampinha. Olha que louco. Rapaz, aqui é uma rust de respeito, viu? Quem não sabe o que é rust, essa pintura toda envelhecida chama-se rust, tá? Muito legal, né? Cara, que coisa linda, velho. E agora vamos ver o motor aqui. Ó, tá. Não abre muito, né? Mas, ó. Motorzinho lá, ó. Aquele detalhe laranja. Muito legal. Cara, que coisa linda. Gostei demais dessa aqui, velho. Olha isso. Tá vendo os detalhes, galera? Muito legal, né? Ó o capô. A traseirinha. Show, né? Agora vamos abrir a... Com a pintura zerada, que é essa aqui. É... Eu achei uma falha no seguinte, tá? Até... Até comentei com o meu amigo lá. A cartela dessa deveria ser ela com a... Com a pintura novinha, né? Igual a miniatura. Então, eles fizeram as duas cartelas do set com ela envelhecida, ó. Tá vendo? Isso pra mim foi uma falha, tá? Aqui deveria vir com a cartela... É... Com desenho pintadinho, limpinho. Igual a miniatura. Bom, pelo menos essa é a minha opinião, tá? Vamos abrir aqui pra gente ver. É o mesmo modelo, a mesma pintura, porém uma envelhecida, tá? E a outra... E a outra é pintadinha normal. Quem souber mais a fundo desse... Desse setzinho, deixa nos comentários aí, galera. Participa dos vídeos, tá? Vocês sempre estão ajudando a gente nos comentários, agregando aí com as informações, né? Tem muita gente que conhece muito mais do que eu. Então, agrega aí e comenta sempre, beleza? Olha aqui que legal. Essa daqui zeradinha, ó. Olha só que coisa linda, velho. Muito bonito mesmo. Olha aí. Então, ó, vem uma pintadinha zerada e a outra vem customizada, né? Envelhecida. Mas aqui eu já observe que tem algumas diferenças, tá? Por exemplo, a grade, ó. Essa aqui tem a grade para-choquezinho preto. Opa! Ó, tá vendo? Vou mostrar pra vocês, ó. Olha aí. A outra também, né? Agora que eu vi. O teto dessa aqui é vermelho. Ó, que louco. Esse aqui já é naquele tom envelhecido ali, né? Olha o interior dela e olha o brilho. Que coisa linda também, hein? Olha só. Rodinhas aí bem pintadinhas, né? Pretinho, um miolo. Muito bonito. Muito bonito. A traseirinha dela aí. Ó. Vamos ver o detalhe do motor. Motor, a mesma coisa também. Ó lá, ó. Motor igualzinho. Sensacional, né? Muito bonito. Olha a pintura. Ela é um tom de... é um champanhe, tá, galera? Um tom de champanhe bem clarinho. Ó. Cara, linda demais, hein? Isso é louco. Eu sou apaixonado nessas picapes, viu? Isso aqui deixa muita coisa no chinelo mesmo. Olha os detalhes. Uma sonetinha pintada. Tem até o... o buraco... o pontinho da fechadura. Olha que legal. Decalzinho aqui. Olha a frente dela. Que coisa linda. Cara, olha lá o interior. Dá pra ver aqui, ó. O painel é preto, né? Porém, os bancos e os forros de porta são vermelhos, ó. Tá vendo? Ó lá, que legal. Aqui tem um detalhezinho contorno da janela aqui em preto, ó. Isso aqui só abrindo mesmo a miniatura pra gente ver, tá? Esses detalhes. Por isso que eu gosto sempre de abrir as minhas miniaturas, né? Eu não coleciono lacrada. Eu sei que tem muita gente que coleciona e eu não gosto. Eu gosto de abrir, de ver os detalhes, ó. Aqui tem Chevrolet escrito, né? Chevrolet Severado. A tampinha abre, ó. Abre bem, né? 90 graus, ó. Tá vendo que legal? Show de bola, cara. Então é isso, galera. Qual que vocês gostaram mais? Comenta aí pra mim. A envelhecida ou a novinha? Pai, difícil escolher, viu? Eu gosto muito desses trabalhos envelhecidos, né? As duas são sensacionais, cara. Então é isso. Vou ficando por aqui. Comenta aí pra mim, fortalece no like, se inscreve. Valeu, galera. Até a próxima.